A União Planetária e a Sociedade Teosófica apresentam o Encontro de Ateus e Agnósticos, um dos interessantes eventos do 11º Encontro para a Nova Consciência, ocorrido em Campina Grande, na Paraíba. O sociólogo Rogério Zeferino faz uma análise sobre Max Stinner e a crítica à transcendência. O professor José Edilson faz uma interessante abordagem sobre Machado de Assis e o Evangelho do Bruxo, e o doutor em Ciências da Educação, Sebastião Sanches, aborda o tema Luta entre o Dogmatismo e a Ciência. Acompanhe. A crítica de Stinner à transcendência foi uma crítica abasaladora. Ele fez uma crítica que pegou os últimos refúgios da transcendência. Se você tinha os outros ateus na época, fazendo a crítica do divino, da ideia de Deus, negando a existência sobrenatural, transcendental, mas, particularmente, Felbar, Ludwig Felbar, que escreveu um livro na Essência do Cristianismo e outros mais, onde ele faz essa crítica a Deus, dizendo que Deus está morto. O Stinner percebe que, nesses, a transcendência se transfigura e ganha uma outra forma, que é o povo, ou o homem, um ser genérico, ou a sociedade, e ele vai mais além. A própria ideia de justiça, a ideia de justiça, de verdade, de liberdade, são ideias que foram colocadas de tal forma que o transcendente se encontra ali. A própria moral. O Stinner se debateu tão fortemente contra a transcendência que ele viu, ele percebeu a transcendência se transfigurando nesses conceitos, nessas ideias. E a própria moral foi um termo que o Stinner se bateu mesmo. Enfim, o que Stinner coloca é a preponderância da unicidade contra qualquer absoluto. É o único contra qualquer generalidade. Todo tipo de absoluto existe como forma de coação das individualidades. O indivíduo sempre, até então, pelos pensamentos que se colocavam, tanto os pensamentos religiosos, como a ideia de pátria, a ideia de ideal, a ideia de uma verdade, a verdade no singular, são sempre transcendências, são sempre novos absolutos. E aí o Stinner, ele coloca assim, Se essa transcendência, que coage todo mundo, que coage os egoístas, ela tem como causa a sua própria causa, então eu vou fazer isso também. Eu vou abraçar a minha causa. Mas não é essa a questão que me preocupa na hora que eu coloco o título luta entre dogma e ciência. O que me preocupa é exatamente isso. Por que é que, independentemente se hoje ainda tem muita gente que vive no mundo das trevas, do desconhecimento, da ignorância, apesar de estar no mundo já cientificamente para avançar, o que me preocupa é, por que é que houve sempre gente interessada em esconder os verdadeiros motivos, as verdadeiras razões dos acontecimentos da natureza, da sociedade e do próprio indivíduo. Por exemplo, como é que a Terra gira em volta do Sol, e não vice-versa, que não era um conhecimento novo para a época, não foi nem Kepler, não foram nem Kepler, nem Copérnico, nem Galileu, que os cientistas que descobriram que a Terra gira em volta do Sol, nem que ela é redonda, nem que ela mede 40 mil quilômetros de circunferência. Aristarco de Samos, 200 anos antes de Cristo, com uma precisão tão incrível, de dizer que ela media 45 mil quilômetros de circunferência. Então, 200 anos antes de Cristo, os gregos já sabiam que a Terra, além de ser redonda, media tanto. Por que a Igreja Católica teimou tanto em esconder uma evidência como essa a tal ponto, que no fim do século XV, fim do século XVI, em 1600, no dia 12 de fevereiro, queimar vivo um cientista como Giordano Bruno, porque afirmava com interesse, com firmeza, essas questões. Por que um cientista que está descobrindo como é que a natureza funciona, como é que o corpo humano funciona, como é que a mente humana funciona, e está descobrindo a verdade das causas, são queimados por causa disso. uma das áreas mais delicadas é exatamente a área médica. Enquanto o corpo era uma região proibida para ser estudada, porque era também uma coisa sagrada, que não podia ser dissecada, não podia ser cortada, não podia ser estudada, até que pensado escreveu o livro dele, de Humano Corpus Fabrica, entendendo o corpo como uma fábrica, como uma máquina que funciona, que pode ser dissecada, que pode ser estudada, que você pode mergulhar dentro dela e conhecer perfeitamente o seu mecanismo e ver se o sangue circula ou não circula, ou se a alma se encontra no coração ou no cérebro, e ver que não se encontra lá mesmo, não é porque não é alguma coisa, não é um composto. É um pensamento de subserviência às verdades europeias, até chegar a dizer uma coisa que não é a solidariedade na Europa, outra é a sua adaptabilidade numa sociedade precária e autoritária para nós, e são, é o contrapasso, esse torcicolo, esse contrapasso ideológico que ele vai flagrar, por exemplo, num texto como esse, em que a coisa perde a seriedade completamente quando se identifica com o comércio e com a mídia. Ou seja, Machado, assim dizer, o homem Machado, assim dizer, tudo menos ser empolhado, menos viver empolhado. Ou seja, ele fixou, era de um sete císmulos, um rabo em calma, fixou o direito à dúvida, o direito à pergunta como um método, um método de trabalho, e, quer dizer, ele quase que diz para a gente aquilo que um crítico vai dizer bem, bem recentemente, ele iria dizer a proposta de Fabiano e principalmente da idealidade, da vida ideal que sim, a vitória vai contando para os filhos da sua família lá no fim de Abagaceira. Alfredo Rose, lendo Abagaceira, ele diria palavras que seriam assinadas por Machado e Assis. Machado e Assis teve esse pensamento, disse, olha, parece que ele dá esse recado para a gente, a criança e os muitos puros podem viver o céu na terra, mas o adulto minimamente responsável não pode ser ele. Paz pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim, Despojo da lama Onde brota O lótus do saber Orai E desatai De nós Os nossos E tirai As nossas vendas Inventáveis Nos tornai Alvante Inofensivos E pacíficos Nos deixai Eternamente Só O lótus do saber